A CIDADE NO BRASIL A sinistra organização Spider E protegerem a fórmula secreta do Cowbell A cidade e, em caso de necessidade, a própria civilização Quando o mal se espalha pelo mundo Só existe uma família capaz de o agarrar pelos cornos Os Bells estão sempre prontos a servir E proteger Os Bells Pop Apocalypse Bom dia, Cis Bom dia Como estás? Bem, porquê? E se eu te disser Que ganhaste bilhetes para o concerto Beats Bovino? Viva! Mas o que é isto? Acabaste de ser bro enganada Vai ser a minha melhor partida no MewTube Obrigado, Cis Tu és do pior Isto está a ficar descontrolado Calma, mãe A Cis aguenta bem uma partida Falamos disto mais tarde Bom dia, Bells Temos informações de que há agentes do Spider na cidade Desculpa Vem um batido de clorofila e erva? Não sabemos o que eles andam a tramar Gostaste do copo furado? Qual é o teu problema? Foste bro enganada De novo Achamos que o Spider anda atrás de um músico conhecido Um tal... Bovino Beats Ele vai dar um concerto Volte-a lá e mantenham-no em segurança Vamos conhecer o Beats Vamos conhecer o Beats Nós vamos conhecer o Beats Vocês os dois, isto é trabalho Sejam profissionais Nada de piadas, atrapalhadas, palhaçadas ou traquinices Não quero paródias, brincadeiras ou parvoíces E, sobretudo, nada de partidas Sim, pai Tô, pai, mioda Desculpe, Sr. Beats Ele é uma grande fã E tu, deves ser a irmã mais velha Prazer em conhecê-lo, Sr. Uau, grande aperto de mão Deve fazer exercício Bem, sabe, eu... Eu tento Ei, tu és o Bronston O brincalhão do Miútu És hilariante Obrigado, as partidas têm piada Não, tu és hilariante, miúdo Eu nunca conseguiria fazer figura de idiota como tu Mas temos de dar aos fãs o que eles querem Eu acho que uma boa partida é intemporal Não fiques ofendido, campeão As tuas partidas têm tão pouca piada Que acabam por ter piada, percebeste? Não Eu adoro este tipo Vou dar uma volta Continua a fazer a tua cena, campeão As minhas partidas não têm piada? Cascos, o que é que ele sabe? Olá Vou mostrar-lhe o que é hilariante Ops Spider? Bro, o que estás a fazer? Não é o que parece Parece que queres pregar uma partida ao Beats Não, sim, mas... As tuas estrapalhadas acabaram Durante o resto do caso vais ficar na porta de serviço Pai, não estás a perceber Ok Anima-te, campeão Por que razão o Beats tem planos do Spider no camarim? Volta! O Beats é um agente do Spider Apanhei-te Fantástico Isto vai arrasar as mentes dos meus fãs Arrasar mentes? É isso Ele vai usar aquela coisa para controlar Afasta-me Broster, continuas a pregar as tuas partidas estúpidas? És adorável Outra partida? Não, pai, é o Beat Ele quer usar o sintetizador para controlar mentes Um sintetizador para controlar mentes? Que estupidez! Broster, és hilariante Os teus fãs vão adorar Eu vi os teus planos demoníacos Estes? O Beats mostramos A tecnologia é muito fixe, mas não é demoníaca Mas logo Gostas? É para a minha nova gama de sintetizadores Beats by Beats Eu não acredito que fizeste isto Só por mais uns likes no MewTube Não, mas eu não Broster, gostaste de ficar pendurado? Desculpe Eu acho que me baralhei com o logo e... Boa, campeão Até teve piada, sabes, meu? O quê? Bem, toda a gente acha que és um palhaço Quando na verdade Estavas Certo Eu não preciso de controlar a tua mente, campeão Eu tenho os meus fãs Adeusinho, Broster Tenho mentes e corações para controlar Ah, bro Outra vez o teu copo furado Ah, mas o que é que... Terminou o Beats? Hum, não A festa ainda agora começou Destruam-no Adeusinho, Broster Ah 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 Acreditas em mim? Quando o teu copo furado entornou Revelou os planos secretos do Spider E o Beats ainda acha que as minhas partidas são más Pois São tão más que são boas Ah Temos de destruir o sintetizador Para E o que vais fazer, Mio? Pegar-me uma partida? Mais ou menos Acabaz de ser apanhado Desculpa não termos acreditado em ti Eu é que peço desculpa Eu é que peço desculpa Eu... Tcharam Ha 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 Uhul Yeah Uhul Um, uhul Um... 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 Legenda Adriana Zanotto